Fala seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. Vamos a mais uma estratégia manual aqui na Ike Option. Hoje eu vou trazer uma estratégia de dois indicadores que eu vi em um canal gringo. Achei bem interessante, estava bem assertiva aqui enquanto eu fui operando com ela. E vou passar para vocês como funciona o passo a passo. Nós vamos trabalhar apenas nas indicações de alta. Quando tiver uma forte movimentação de compra ou uma intenção de começar uma alta, nós vamos começar a operar. Vamos primeiro, pessoal, colocar 5 segundos de time frame. Começa aí, estratégia bem rápida mesmo. Indicador, pessoal, vem aqui em volatilidade, ATR Bands. Aqui vocês podem manter o padrão 13,3. Eu vou colocar aqui a espessura máxima para que fique melhor visualizável para vocês. Já coloquei ATR Bands. Agora vamos colocar Bollinger Bands. É tanto a ATR quanto o Bollinger Bands. A Bollinger Bands, 14 de período, desvio 2. Você vem aqui, pessoal, na linha média da banda de Bollinger e tira ela, tá? Coloque em transparente aqui para não te atrapalhar, beleza? Aplicar. Já estou aqui com a ATR e a banda de Bollinger. Vou colocar, uma vez que nós já estamos com os indicadores, vou colocar mais mercados para poder observar, tá? Todos os mercados de tempo turbo. São esses que nós conseguimos trabalhar com até um minutinho de contrato aí. Vamos colocar aqui mais. Euro SD não está ali ainda. Não, Euro SD já está. Euro SD, USD, JPY, USD, CHF, GBP, USD. Só esses de tempo turbo, tá? Aqui Euro GBP, quantos já tem aqui? 3, 6, vamos ver se coloca mais aqui. Euro GBP, GPUSD. Ah, já tem aí suficiente, pessoal. Tá, os 6 aqui, vamos trabalhar com eles, tá? Como que nós vamos efetuar as entradas, gente? Eu aqui operando, toda vez que tem uma queda, gente, e a nossa banda de Bollinger, ela sai, a nossa banda de Bollinger inferior, ela cruza a nossa ATR inferior também, é o momento de você comprar apostando na valorização do contrato, tá bom? Você vai comprar o seu contratinho aí, apostando na valorização. Vamos pegar exemplo aí. Aqui, por exemplo, pessoal, ele cruzou a nossa banda de Bollinger inferior, seria o momento de efetuar uma aposta em valorização. Só que eu percebi também, pessoal, que a assertividade fica ainda maior depois de uma queda. Depois que a queda vem, o mercado vem desvalorizando, a nossa banda de Bollinger inferior cruza a nossa ATR e o mercado começa a subir. Assim, eu achei que ficou bem mais assertivo. Mas eu vou fazer umas entradinhas aqui para vocês verem na prática, tá? Por exemplo, aqui, ele cruzou, mas está meio numa lateralidade. Não é interessante você efetuar uma entrada nesse momento. Vê também, além de você ver esse cruzamento, observa também a movimentação do mercado, se está lateral, se está realmente demonstrando uma incidência de alta, para que você traga a probabilidade do acerto a seu favor, tá bom? Vamos pegar aqui, ó, ó, aqui provavelmente eu possa pegar uma entradinha. Vamos ver, está vendo a banda de Bollinger aqui, ó? Vamos aguardar um tempinho? É que ela começou a cair agora o mercado, então não vai ser interessante esse momento. Vamos aguardar, pessoal. Aqui, eu sempre falo em todos os vídeos, é melhor você sair com a assertividade, abrir um contrato trazendo a probabilidade do acerto a seu favor, do que ficar fazendo a entrada de qualquer forma. Aguarda a oportunidade. É bem melhor você sair empatado do mercado do que perdendo. Então, vamos esperar as oportunidades acontecerem, para efetuar a entrada. Ainda mais que eu vou entrar com R$30,00 de primeira entrada, de stake inicial, e faço aí até, no máximo, o terceiro martingale, tá? Vamos aguardar aí, ó. Nesse momento, todas as bandas de Bollinger inferiores estão dentro da ATR. Vamos ver aqui, ó. Está próximo ali, ó. Está vendo a banda de Bollinger ali? Deixa eu apertar o zoom aqui. Vamos ficar de olho. Estando com um trintinho aí, ó. Começou a subir também minha banda de Bollinger. Ó, vamos ver. Entrei agora, está vendo? Minha banda de Bollinger atravessou a ATR, está vendo? A ATR tem subido. Eu fiz uma entrada confiando nessa valorização. Até o momento aí, estou bem no mercado. Peguei uma gordura interessante aí da minha entrada inicial. O mercado tem subido, ó. Está vendo, ó. Tenho mais alguns segundos aí de contrato. Aqui eu vou até o segundo, terceiro martingueio no máximo, tá? Eu estava fazendo a estratégia aqui agora e deu uma assertividade bem interessante. Vamos ver aqui. Aqui não está interessante. A banda de Bollinger está aqui dentro da ATR. E querendo ou não, também tem uma lateralidade, está vendo? O que vocês podem observar também. Sempre observem. Olha aqui também, pessoal. Seria uma oportunidade, está vendo? A nossa banda de Bollinger inferior cruzou a ATR e o mercado começou a subir. Seria mais uma win aqui também, né? Mas como já aconteceu a oportunidade, você não vai efetuar a entrada. Aqui está muito no meio. Aqui também a mesma coisa, está vendo, gente? Atravessou aqui a nossa ATR e o mercado começou a subir. Seria mais uma entradinha certeira aqui. Por isso que o martingueio, nesses casos, pessoal, até pode ser interessante você ir até o segundo. Vamos ver aqui. O mercado começou a subir. Já deu uma subida até interessante, né? Vamos ver se vai haver esse cruzamento aí da minha banda de Bollinger inferior. Vamos ver, ó. Vamos aguardar. O mercado ficou meio lateral. Vamos ver. Ó, começou um cruzamento ali, mas eu espero um pouco mais, tá? Vamos ver. Está vendo a nossa ATR ali, ó? Você viu? Fez que ia fazer o cruzamento aqui nessa parte, mas não. O mercado começou a cair. Não faça a entrada logo que começa a fazer o cruzamento. Espera um pouquinho a confirmação. Para você que opera suporte e resistência, pullback, você não tem aquela... Você não aguarda aquela confirmação da movimentação do mercado. Aqui é a mesma coisa. Bateu, espera confirmar. Confirmou, você faz a sua entrada. Vamos aguardar um pouco mais aqui. Essa aqui já se distanciou. Vamos ver aqui nesse mercado. Está ali. Está chegando próximo, está vendo? Aqui seria uma win novamente, né? Vamos ver aqui, ó. Ele está meio lateral. Está vendo, ó. Está uma lateralização. Vamos ver o que vai acontecer agora. Vamos ver, ó, o que vai... Eu estou puxando um macro aqui do mercado. Vocês podem ver que está numa LTA o mercado. Está interessante para fazer esse tipo de operação. Vamos aguardar aí, ó. A ATR tem caído. Não está conseguindo fazer o cruzamento, né? Mas você pode ver, está numa LTA o mercado. Se eu apostar na valorização após bater o sinal aqui, ó. Está vendo aqui atrás também, ó. Bateu aqui a nossa ATR, né? Cruzou a banda de Bollinger. O mercado subiu. Aqui bateu a nossa ATR. O mercado subiu. Porque está numa LTA. Aqui você praticamente aumenta a sua assertividade de que realmente o mercado vai dar aquele boom, né? Vai dar aquela aumentada. Vai dar aquele crescimento exponencial. E é onde você vai pegar a sua win. Vamos ver. Eu quero pegar pelo menos mais duas entradinhas. Mas se demorar muito, pelo menos a essência da estratégia, eu quero que já fique bem claro, tá? Ó, vamos ver. Aqui está cruzando, galera. Mas não está em uma LTA. Eu vou fazer a entradinha, tá? Mas vocês podem ver que quando eu puxo o zoom, o macro do mercado está meio lateral aqui, está vendo? Quando está numa LTA a movimentação, você vai puxar o acerto a seu favor, né? Você vai ter mais probabilidade de sair com uma win. Nesse momento o mercado está mais lateralizado. Eu fiz uma entradinha respeitando apenas o sinal e não a LTA. Vamos ver. Até o momento eu estou levando um loss aí. O que eu faço? Na minha próxima entrada, no meu Martingale, eu só vou fazer essa minha entradinha aqui quando tiver em uma LTA mais visível, né? Quando tiver numa movimentação de alta um pouco mais interessante. Vamos ver, ó. Quase ainda peguei o win, hein? Ó, saiu pertinho da minha entrada inicial. Beleza. Próxima entrada eu faço o Martingale aí. Aqui, ó, está lateral. Aqui não está interessante. Vamos ver aí uma entradinha para eu pegar essa minha recuperação. Faço o Martingale até mais interessante agora porque eu vou aguardar a LTA, tá bom? Ó, tá vendo aqui, pessoal? Mais uma movimentação de alta, tá vendo? Que o mercado vem subindo. Quando houve esse cruzamento aqui, esse rompimento da banda de Bollinger inferior, o mercado começou a subir. Aqui é onde nós pegaríamos a nossa win. Procurem operar, pessoal, nesses momentos de LTA. Aqui eu fiz a minha entrada numa lateralização, acabei levando um loss, né? Mas vocês viram que foi por pouco. Vamos aguardar agora uma LTA para... Opa! Olha, era aqui, hein, gente? Poxa vida, perdi tempo, hein? Vou fazer uma entradinha agora. Mas vocês viram? Eu perdi meu tempo aqui. O mercado começou a subir legal aqui, ó. Perdi meu tempo ali, hein? Vamos ver. Já se distanciou bem até da minha... Da minha entrada inicial, né? Vamos aguardar aí. Aqui foi mais uma oportunidade que eu deveria ter colocado logo no início. Vamos ver, ó. Ainda está bem interessante o mercado. Ele está com os fundos ascendentes, tá? É um minutinho de contrato, mas como são velas, são candles de 5 segundos, mesmo que você tenha o distanciamento da sua entrada inicial, você ainda pode recuperar a sua entrada, porque a candle é de movimentação muito rápida, tá? Aqui, ó. Os fundos estão ascendentes, tá vendo, ó? Vamos ver. Ainda pode pegar a minha entrada. Retomou a minha entrada inicial. Deu uma crescida ali, tá vendo, ó? Vamos ver, tá? A movimentação sendo efetuada. Beleza, recuperei meus 30 perdidos e ganhei mais 55. Quando eu fiz a entrada aqui, gente, vocês podem até olhar e falar, pô, vai levar um loss agora. É porque vocês não estão acostumados com a candle de 5 segundos. Você vai se distanciar da sua entrada inicial diversas vezes. Mas aqui, ó, tem um fundo ascendente, né? Que o mercado estava demonstrando uma alta. E quando estava nesse cruzamento, eu fiz a minha entradinha. Novamente, peguei uma win no meu primeiro martingueio necessário, né? Vamos ver se eu pego mais uma entrada aqui. Aqui, ó, tá vendo? LTB. Se há um cruzamento de banda de Bollinger inferior com ATR, eu não vou efetuar a entrada. Porque vai estar assim. Mesmo que a primeira entrada eu dê aquela forçadinha a mais, não é interessante você efetuar. Aqui, por exemplo, ele estava começando aqui, né? Uma alta, fez um cruzamento, mas não foi confirmado, tá vendo? Ele fez o cruzamento, mas a ATR já desceu logo em seguida. Vamos ver como é que está aqui. Tirar o zoom, né? Primeiro, passar lá para frente. Aqui está em queda. Mas é isso, pessoal. É uma estratégia bem legal, bem simples de você realizar aí. Começa a realizar primeiro na sua conta virtual, treina legal, dê preferências, ó. Vamos ver, ó. Ele deu uma queda aqui, bateu uma lateralização. Pode ser que comece uma reversão de tendência. Primeira entradinha, vamos forçar. Fez aqui, tá vendo? Fez o cruzamento da minha banda de Bollinger inferior na minha ATR. Eu fiz a entrada. Mesmo que seja uma LTB aqui. Eu quero que você opere apenas em LTA. para você trazer ainda mais o acerto a seu favor, tá bom? Não saiam fazendo em lateralidade ou em queda de mercado. Vamos ver se eu consigo pegar mais uma unha aí. Tem um bom tempo de contrato ainda. Seria interessante pegar nessas LTBs assim um contrato mais rápido. Ainda tem um bom tempo aí para confirmar essa minha operação. Vamos ver aí, ó. Está trabalhando até o momento acima. Agora já está abaixo. Vai ter ainda mais 35 segundos de contrato para acabar essa minha entrada. Vamos ver. Minha primeira entradinha, pessoal, eu tenho essa pegada, tá? Eu faço uma primeira entrada um pouco mais forçado. E a partir da segunda entrada é onde eu espero que meus sinais coincidam mais, tá? Vai ser o trabalho com uma estratégia de três indicadores diferentes. Na minha primeira entrada, quando bate um ou dois sinais, eu já faço a entradinha. Quando eu preciso fazer o martingale, eu já espero bater meus três sinais, tá? Então, ó, tomei um loss aqui porque eu fiz essa entrada forçada. Vamos ver se eu pego agora uma nova LTA para recuperar essa minha entradinha aí. Vamos ver aqui o SD. Olha aqui. Pegou mais uma entradinha aqui, hein, gente? Esse mercado, ó. Está vendo, ó? Bateu aqui. Estava numa subida o mercado e subiu de verdade aqui, ó. Aqui é uma entradinha que eu deixei de fazer. Deixa eu fechar aqui também que eu quero fazer mais uma entrada. Fazer o martingale novamente. Vamos ficar de olho. Aqui não. Aqui não. Esperar uma LTA. É interessante, pessoal, que vocês façam essas operações em um horário mais cedo, tá? Para ter mais mercados disponíveis aí. Agora já são duas horas da tarde. Daqui a pouco já está fechando os mercados. Quer fazer em OTC? Faça, né? Cada um é cada um. Eu prefiro fazer mercado aberto, tá? Aqui está numa lateral. Mesmo que haja esse cruzamento, pessoal, não é interessante você entrar, já que agora é um martingale. Mas para você agora guardar uma LTA legal, por exemplo, aqui também, ó. Veio aquela queda. Bateu uma lateralização. O mercado está subindo? Tá. Mas é interessante. Vamos colocar a senha aqui. É porque como é vídeo, gente, eu posso fazer mais martingale também. Não tem problema. Vai, vamos entrar aqui. Vai. Colocar mais cenzão aí. Colocar mais cenzão. Senão a gente vai ficar até... Não sei que hora fazendo vídeo aí. Esperando o LTA. O importante é que vocês entendam o que eu estou fazendo aqui. Vamos ver aí. Você viu? Quando houve o cruzamento aqui, teve uma boa movimentação de alta, né? Vamos ver se essa movimentação de alta consegue se confirmar. Se eu tirar aqui um pouco do gráfico, tá. Tá interessante. Vamos ver. Mais alguns segundinhos. Ó, ó. Beleza. Recuperei. Então foi isso aí, pessoal. Peguei aqui, ó. Vamos ver. Eu peguei duas entradas aí com martingale, né? Que eu gastei 30, saí com 85. Ou seja, peguei 55 vezes 2. E depois peguei mais uma entradinha de 30 reais, né? Que dá em torno de quanto? Vamos ver. 30 reais aqui dá uma entradinha de 25. Mais 25. Mais 25. Beleza. 135 reais aqui fazendo entradinha de 30. Só que meu martingale, ao invés de eu dobrar a minha banca, eu dei uma esticada maior. Beleza? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado da estratégia. Algo bem rápido. Testem bem na sua conta de demonstração primeiro. para depois você colocar na sua conta real. Beleza? Caso você não seja inscrito, já se inscreve aí no canal. Deixa aquele like. Liga as notificações para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, pessoal. Boa semana a todos. Deixem suas dúvidas aqui nos comentários. Segue no Instagram também. E é isso aí. Bom final de semana. Até mais. Tchau.